Aí ó, não entra se não tiver a mão do profissional não, galera. É, a gente mostra chegando em Santo Eduardo de ponte, com a galera que tá opondo, viu? Só os maquinatas mesmo. É isso aí, galera. Vamos lá. Aí, vale a pena pagar a viagem aí, ó. Aqui, ó, compre isso, galera. Renemar os velhos tempos. Crenzinhos em boa, galera. Galera, ó, Santo Eduardo aí. A antiga estação aí, Santo Eduardo. Cegão, galera, ó. Atravessamos aí, com a Capuana, com a Santo Eduardo. E aí, Cegão, no final do... Poco branco! Poco branco! Cegão, no final do trajeto, agora é voltar, galera, ó. Olha que top! Tá provando?